Essa criança que você está vendo no vídeo é o Heitor, ele sofreu bullying na escola. Eu já atendi 59 crianças no meu projeto e todas elas praticamente passam pela mesma história, bullying. Então eu estou fazendo esse vídeo para fazer um apelo para os pais, para que vocês ensinem seus filhos que outras crianças têm algumas diferenças. Pode ser na aparência física e pode ser decorrente de algum tipo de acidente ou trauma que prejudicou a aparência dessa criança. Eu, Francisco, não sou ninguém hoje para querer ensinar os pais como os pais devem educar. É somente um apelo, porque essas lágrimas que hoje estão rolando aí na sua telinha, não é somente pela falta do cabelo. O cabelo, sim, foi transformador na vida do Heitor. Qual criança que não gostaria de ter seu cabelo novamente, né? Essas lágrimas foi a melhor maneira que o Heitor achou para colocar para fora todas as brincadeiras e todos os sentimentos de indiferença que ele recebeu. Assim como o Heitor merece respeito, todas as crianças e as pessoas merecem respeito pelas suas aparências. E isso vem por conta de uma boa educação. Então, eu peço para você, pai, você, mãe, que você mostre esses vídeos e ensine seus filhos para que eles parem de fazer isso com outras crianças. Porque só uma criança que tem uma aparência diferente sabe a dor lá dentro do seu coraçãozinho que ela sente. E para que a gente tenha um mundo cada vez melhor, cada vez menos o bullying, a gente tem que começar desde cedo. Falando com os nossos pequenos, mostrando essas situações, perguntando para eles como que eles se sentiriam se acaso eles fossem diferentes também. Peço a todos vocês aí e um forte abraço e um beijo no coração.